E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de modo empresa no PBS E hoje eu vou levar esses estudantes do sétimo ano pra uma universidade O que eles vão fazer lá? Enfim, vamos saindo aqui e bora lá Ah, e também eu contratei dois novos motoristas Eles são, Caio e o Emanuel Aí eu também fiz parceria com o consórcio 7, que é do Caio Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, não é aqui não É lá na frente Pois é cambada É com muita pena que eu vou ter que terminar o vídeo por aqui Bom, se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Até a próxima Tchau